Fala Gamers, beleza? O que que eu falo é um mint e bem vindo a mais um vídeo no canal Gamersister para vocês um vlog épico de viagem mesmo e hoje estou agora para viajar com a minha família de férias, sim repara um xizinho do Gamersister, sim desde atento que eu criei meu quarto e eu to com essa voz aqui porque acordei agora são 5 horas da manhã vai dar 4, 6 horas e eu não to acostumado a acordar essa hora to acostumado a acordar meio dia sim, então agora vou me preparar aí vou entrar no carro e partir encontrar com o Pedro o Snake Eyes, tá? falou galera, se viemos lá no carro foi bem Gamers ta tudo ta tudo interditado aqui a gente já to no carro na mochilinha e ali ta o Pedro de coincidência a gente pegou o Pedro deixa eu ver se o Pedro ta ali? não não ta ali então mano ta tudo interditado aqui na vida Brasil aqui do Rio tá parado que de globo mãe? e isso é melhor Bem, então o que a gente se encontra na ponte rio Niterói? Bem galera, agora estamos na ponte rio Niterói desse fim, depois de 2 horas de condicionamento na vida da rua E é, acabando pra tudo a nossa coisa pra acabar o frio Tem um dia espetacular galera Estamos na prainha em Arraial do Cabo Isso ai galera, aqui uma visão para o Arraial do Cabo Bem, é isso e agora vamos pra outra parte Galera, estamos na perinha que já vi, mudou bastante Não é aquele monte de barraca meio escrúpulo A barrinha acho que é o fio Ela ficou bem maneiro Os lábios estão estirados Não vi mais nada, ficou bem maneiro mesmo E aqui está o Snake Eyes É mano Snake Eyes tem pra vocês Snake Eyes apareceu A mãe deles ficou olhando sério pra cá Tudo bem? O Pedro O que é o Snake? Mas a sola, a a a A sola de Pedro já Cadê? 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 Caso? Cadê? Olha aí vai Cala a gente Está vendo o laser Agora eu Agora eu... Agora! Eu vou tentar Calma aí É, vou... Aqui Eu sou esse velho aqui Eu sou esse velho aqui Então vamos lá, eu não sei E aqui a feria mudou bastante Ficou bem legal É... Acho que mudou bastante que o caracol Ficava frio É, mudou bastante É... Verde bem mais um Então vamo lá, porra tá aqui, passa Caraca Galera, eu tô aqui, gravando o que vocês tão vendo Vou tentar só com o Pedro agora Se a claridade deixar Deixa eu ver aqui Deixa a gordura passar Deixa pra mim a calma E aí pessoal Fala mais alto cara Nada pessoal Olha só Estamos vendo um baninho Tudo cagado Momento porra do dia Puta Então até Olha só Limpando o banheiro aqui Com barra e tudo Porque deram um estambulhão Deram uma bananada ali Quase de gente pena E as vezes é ó Bobo de caboclo frio é porro Olha lá, tem vassouras Duas vassouras pra limpar cagada Como é que fala, fala Pedro, como é que foi? Dá cagada Mandou uma banana negra Mandou uma banana negra Ai tá, é isso Galera Por coincidência aqui nessas férias Eu comprei já duas revistas da Recreio Que é 15 e 15 dias Se não me engano E olha que veio na edição 300 e alguma e tal E sei lá o que 671 Minecraft Sim Compre essa revista da Recreio É vista infantil Mas é muito legal Tem piadas e curiosidades bem bacana E tópicos, tá? E já vem um bonequinho que eu não sei o que percebe Mas é bem legal, tá? Aqui ó Construções malucas também Deixa eu colocar aqui Construções malucas no Minecraft Aqui Cheguei em casa Aqui galera Aqui Construções malucas no Minecraft Aí tem aqui tudo aqui do Minecraft O que eles acham da Recreio Mas eu gosto da mitologia Aqui E aqui Um brinquedo que eu não vou abrir a surpresa Tem aqui Construções malucas de Minecraft O Minecraft E o Peter tem um saco aqui E o Creeper E o Steve Tudo aqui direitinho E o que eles acham? 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 Galera, estamos no canal do Minecraft Até que enfim a gente chegou aqui Depois de dias Ali tem uma ponte Deixa eu te ver por aqui A ponte pra pé do fogo Sei lá se não engano Que é horrível É muito ruim Ou muita água viva Estão aqui Estão aqui Estão avisando aqui Do canal De Cabo Frio Deixa eu pular aqui Olha aqui Que ele não quer que eu apareça mais Estão aqui Canalzinho Bem bonitinho Estão aqui Estão aqui Estão aqui Barquinho e tudo O Pedro está tirando foto Ele está gravando Aqui é o canal de Cabo Frio Snake Eyes Snake Eyes Quer aparecer? Não Não, não quer não Então Desculpa Aqui Estamos andando aqui Estamos chegando ao fim Então Enfim Esse é o nosso Ultima parada Nosso ultimo tour de Cabo Frio Essa parte aqui Bem legal aqui Obrigado por ter assistido E agora eu vou aparecer em casa Deixa eu ver aqui Tá bom É isso Valeu galera Atena em casa Eu não vou gravar mais porra Eu vou gravar mais porra Paso a passo Fui